Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com.br canadá agora ou no apoia.se.br canadá agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vindo. Agora vamos para o programa. Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e, como sempre, tenho o prazer de ter aqui ao meu lado, meu companheiro Paulo Henrique Dantas. Sejam bem-vindos ao seu pé. Fala aí, Massaro. Estamos sempre prontos. Mais um dia que se inicia de podcast e estamos juntos com muita coisa para falar do Quebec, do Canadá e do mundo. Vamos embora. E do mundo. E do mundo. Hoje é dia 15 de novembro, dia da proclamação da República Brasileira. É essa, né? Eu não errei? De 15 de novembro? É isso não? Então, de dia. E nós estamos aqui no Canadá. E aqui tá frio. Tá frio. Hoje de manhã foi menos três. Tá gelado. O inverno se aproxima. Então parece o Stark lá. The Winter's Coming. Winter's Coming. Estamos gravando no dia 15 de novembro, mas é uma sexta-feira e o programa número 109. Para você que é novo no programa ou você já é habituê, seja bem-vindo ou seja bem-vindo de volta. É um prazer tê-lo novamente com a nossa companhia. A gente sempre deixa os recadinhos básicos no começo do programa que a gente faz... O programa é meio longo, então é por isso que a gente faz ele dividido em blocos. Para que você possa correr diretamente para aquela parte que você tem mais interesse ou aquela parte que você quer continuar. Então dê uma olhada na descrição do podcast, no seu tocador de podcast preferido. Ou no YouTube, ou direto no site do canadagora.com, se você estiver assistindo de lá. Você pode seguir direto para o bloco do programa que mais lhe interessa e você já sabe. Curta aí, assista em doses homeopáticas, comer lavando a louça, limpar a casa, comutando o ônibus. Essas coisas. Comutando no ônibus. Essa palavra existe. Essa palavra existe. Nossa. Perdido. Então é isso aí. Sem mais, sem mais enrolação, vamos para a programação. Amare usque ademare. Então a gente começa o nosso programa dessa semana já com o tema que provavelmente vai ser a pauta desse programa. Estava pensando o que é que usamos, então provavelmente vai ser essa mesmo. E notícias federais. A primeira notícia é que os funcionários do Correio do Canadá notificaram greve com 72 horas de antecedência enquanto a empresa alerta sobre o impacto financeiro. O sindicato que representa os trabalhadores dos Correios do Canadá, o famoso Canadá Post, ou Post Canadá, anunciou que vai entrar em posição legal de greve à medida que a corporação enfrenta dificuldades financeiras. As negociações sobre um novo contrato começaram há um ano, mas as partes ainda estão distantes em questões como aumentos salariais, pensão e licença médica. Embora o sindicato tenha dado aviso de greve, ainda não decidiu se vai iniciar imediatamente a ação. E a ameaça de greve já está impactando a receita da empresa, pois os varejistas buscam outros serviços como alternativas. A corporação, que já perdeu 3 bilhões de dólares, bilhões de banana mesmo, desde 2018, propôs aumentos salariais de 11,5% em quatro anos e um modelo de entrega mais flexível, mas enfrenta ainda a resistência do sindicato. O sindicato quer um aumento salarial de 23% e a expansão dos serviços como banco postal. As negociações continuam, o governo oferecendo mediação para tentar alcançar um acordo. É isso aí. Só que o negócio é o seguinte, os caras já entraram de greve. E o Natal está chegando. E o Natal está chegando, o Canadá da Posta está de greve, os funcionários estão de greve, não tem grana. E hoje eu vi uma boa também, acabei de ver, que o CRA, nossa Receita Federal, mandou 600 caras embora. Isso é maravilhoso. Está tudo sob controle, velho. Esquenta a cabeça. Está tudo. Onde sob controle, o Trudeau diz que o Canadá e os Estados Unidos farão boas coisas juntos com o Trump na Casa Branca. Durante um anúncio sobre habitação em Vancouver, o primeiro-ministro do Canadá e o Estado Trudeau demonstrou otimismo quanto à cooperação com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Trudeau destacou a capacidade do Canadá de lidar com ameaças comerciais, recordando a postura conjunta com os Estados Unidos em relação à China. Trudeau enfatizou a abordagem coordenada para enfrentar práticas comerciais abusivas da China, como a desvalorização da moeda e a produção de bens mais baratos. O Canadá segue alinhado dos Estados Unidos com medidas como a imposição de uma taxa de 100% sobre os veículos elétricos chineses. No entanto, a possível imposição de tarifas sobre o México por Trump, visando proteger o mercado automotivo norte-americano, pode gerar tensões na parceria comercial continental. Trudeau alertou sobre riscos de tarifas mínimas de 10% sobre importações e a proteção do setor agropecuário canadense, destacando a independência econômica entre Canadá e Estados Unidos. A incerteza econômica pode afetar investimentos no Canadá. E a única palavra que a gente vai continuar falando e ouvindo daqui até a um bom tempo é incerteza, porque tendo em consideração os maluquinhos que o Trump está colocando lá nas secretarias, serão quatro anos de muita, muita, mas muita emoção para o Canadá. Isso aí, e apesar do Trump já ter sido eleito, só vai ter uma aposta dia 20 de janeiro, o tal do Inauguration Day lá nos Estados Unidos, só que isso não tem impedido, ele já está fazendo muito estardalhaço. Eu vi que ele fez uma ligação para o Zelensky, lá na Ucrânia, e convidou quem para estar na ligação com ele, cara? É, o ministro dele é o novo, é o ministro de cortar os gastos lá, o nosso bom e velho dono da Tesla, ele vai falar, olha o moço que estava lá junto trocando ideia. Tá lá, se ali não tem rabo preso, olha que coincidência, né? O nome do departamento dele vai ser Doge, e tem o Dogecoin, né, cara? Coincidentemente, no dia que o cara anunciou esse negócio, as ações do Dogecoin, as ações, os valores da Dogecoin dispararam, saiu tipo de 40 centavos para 26 dólares, claro que é coincidência, né? Engraçado que ele é todo libertariano, que quer menos governo, ele vai estar dirigindo o, como que é o nome do departamento dele? É eficácia governamental, duas coisas que não, mas tudo bem, isso a gente vai ver mais com a gente. Ainda nas notícias federais, a agência de fronteira liberou um funcionário depois que reportagens da mídia indiana o ligaram ao terrorismo. Sandeep Sunny Singh Sidhu, um superintendente do Canadian Border Service Agency, nossa receita federal, foi alvo de alegações, receita federal, não, polícia federal, tô louco, o vento louco, foi alvo de alegações infundadas de terrorismo e assassinato veiculadas por mídia indiana, supostamente ligadas ao governo Modi. Embora as autoridades canadenses tenham confirmado que não há evidências para essas alegações, o Sidhu enfrentou ameaças e investigações tensas, incluindo testes poligráficos e análise de seus registros pessoais e financeiros. As alegações podem ser parte de uma campanha de desinformação do governo indiano que mostra o Canadá como um refúgio para extremistas. O Sidhu ficou sob proteção reduzida, apesar das ameaças, e a sua situação financeira sofreu com o processo. Seu advogado afirma que o Canadá precisa defender seus funcionários mais vigorosamente de tal interferência estrangeira. O ex-diretor do CSIS reforca o que o Canadá tem o dever de proteger os seus servidores públicos sob tais circunstâncias. O Sidhu diz que continua a ter medo por sua segurança e é da sua família e pede maior apoio do governo canadense. Então, mais um episódio da Preta Canadá. E o Imposto sobre Serviços Digitais do Canadá estabelecido para um acerto de contas com os Estados Unidos. Elon Musk participou de um evento ao lado de Donald Trump em 2024, enquanto os Estados Unidos enfrentam tensões com o Canadá devido ao Imposto de Serviços Digitais, desse último que supostamente discrimina a empresa americana. Catherine Tay, que é representante do comércio dos Estados Unidos, iniciou uma disputa formal sobre o Acordo Canadá-Estados Unidos-México. E existe uma incerteza sobre se a administração de Biden levará a questão a arbitragem ou deixará para o governo Trump, que poderia ser mais hostil. Grupos empresariais no Canadá, como a Câmara de Comércio, estão preocupados com possíveis retaliações tarifárias dos Estados Unidos e a administração de Trudeau, já que está se preparando para a possibilidade. O Canadá argumenta que empresas estrangeiras estão lucrando sem contribuir adequadamente, propondo o imposto como solução. No entanto, o futuro do imposto é incerto, dado o risco de represálias comerciais, especialmente com a provável abordagem direta de Trump em questões digitais. Estou a ser uma coisa, por causa disso daí, o pessoal do Canadá não consegue ver as nossas coisas nas redes do Zuckerberg. Também não ganho nada. Ninguém dá nada para aqui, ninguém dá dinheiro. Isso aqui é uma organização séria, a gente não tem rabo para isso com ninguém. Nem patrocínio também. Mentira. E aí, nas notícias federais, os nomeados de Trump criticaram Trudeau e alertaram sobre questões da fronteira com o Canadá. Isso vai merecer o troféu, o cartão óbvio. Donald Duck, presidente eleito, está formando sua nova administração de apoiadores leais, muitos dos quais são críticos do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e da segurança na fronteira com o Canadá. A nomeação de Trump, especialmente para a política externa e posição de fronteira, levantam preocupações para o Canadá. Fran Hampson, professor da Universidade de Carleton, comentou sobre a falta de aliados canadenses entre os escolhidos de Trump. A plataforma do novo presidente dos Estados Unidos inclui um imposto mínimo de importação de 10%, que segundo a Câmara do Comércio Canadá, poderia reduzir a economia canadense em cerca de 30 bilhões de dólares anualmente. As nomeações contenciosas, como a de Mike Waltz, para assessor da segurança nacional, meu Deus do céu, enfatizam a abordagem de paz através da força. Outras escolhas, como Tom Holman, para a questão de fronteira, e Elise Stefanik, como embaixadora das Nações Unidas, também destacam tensões. Apesar das incertezas, o governo canadense mantém a posição de buscar colaboração, se baseando na experiência do primeiro mandato de Trump. Então, essas figuras que, se for citado na reportagem, são interessantes. A Elise Stefanik é só a quarta pessoa mais poderosa dentro do partido republicano hoje em dia. E ela é, como é que é? É aquela história. O Trump diz, late, ela pergunta quanto. E ele já disse que meteu ela com o embaixador dos Estados Unidos na ONU, para bater. E o Mike Waltz não tem o que falar, né? É uma pessoa, como poderia dizer, interessante. Cara, mas acho que eu vi o Tom Holman, que vai ser o responsável pela fronteira, eu vi uma entrevista dele no 60 Minutes. E aí tem uma hora, e ele, não sei se viu, ele é um cara com a cara fechada, ele é tipo aquele cara que não ri, ele olhando feio assim para a jornalista. Aí ela pergunta, aí ela faz, o senhor acha que com o possível projeto do Trump de deportação em massa, pode ser que famílias, o senhor acha que poderia evitar-se a separação de famílias? Aí eu falo, claro. Mas como você vai fazer isso? Ele, só deportar todo mundo junto. Mano, o cara respondeu assim, só deportar a família junto. Aí ela fala, o senhor acha isso normal? Ele falou, o senhor não acha isso, ela fez um tipo de pergunta assim, parafraseando, você não acha que isso seria um pouco exagerado, criar um outro problema? Ele falou, quem criou o problema foi o pai que entrou aqui legal e fez o filho. Ele vai viver com o problema dele. O cara é uma, mano, o coração peludo ali, mas na hora que ele falou, é só deportar a família junto que acabou o problema, eu falei, mano, que esse bagulho vai ser louco, esses quatro anos que estão vindo por aí, velho. Cara, é isso aí, segura, segura da paçoca que o tronso vai ser bom, velho. A vice-primeira-ministra, Freeland, disse que compartilha as preocupações comerciais americanas sobre o México e a China. A Crustia Freeland, que é a ministra das Finanças e vice-primeira-ministra do Canadá, expressou preocupações sobre o alinhamento do México com o Canadá e os Estados Unidos em políticas comerciais, especialmente em relação à China. Canadá e Estados Unidos impuseram tarifas elevadas a veículos elétricos feitos na China para proteger a indústria de veículos elétricos na América do Norte. Mas há crescentes preocupações de que a China possa acessar o mercado norte-americano por meio do México. Membros da nova aliança entre o Canadá e os Estados Unidos e a China, Freeland, compartilhou essas preocupações destacadas tanto pela administração de Joe Biden quanto pela equipe do presidente eleito Donald Trump. A proposta do primeiro-ministro de Ontario, Doug Ford, de excluir o México do acordo comercial norte-americano e criar um acordo bilateral, Estados Unidos e Canadá também foi mencionada. Mas Freeland não expressou apoio direto a essa ideia. Juan Carlos Baker, que é ex-vice-ministro mexicano, contestou a noção de que o México é uma porta de entrada para produtos chineses, afirmando que as ligações são falsas e perigosas. Que pancadaria, o gordinho lá está metendo para valer, né? Já está dando conselhos financeiros. Ele já se acha o próximo primeiro-ministro, já. E ainda nas notícias federais, o C.R.A. lançou uma caça às bruxas contra denunciantes que expuseram milhões em reembolsos falsos. Uma investigação feita pelo programa de TV The Fifth State, da CBC e da Rádio Canadá, revelou que a agência de receita do Canadá, o C.R.A., a mesma que botou de 600 gente embora agora, tem ocultado dos cidadãos informações sobre centenas de milhões de dólares pagos indevidamente em reembolsos falsos, além de falhas de segurança que permitiram que contas de contribuintes foram hackeadas por fraudadores. Pontes internos afirmam que a liderança da C.R.A. está em busca de funcionários que possam ter vazado informações à mídia, descrevendo a situação como uma caça às bruxas. As investigações apontaram que dezenas de milhares de contas foram hackeadas e que 40 milhões de dólares em reembolsos falsos foram autorizados erroneamente a apenas uma conta bancária. O C.R.A. admitiu que os números divulgados podem ser maiores do que o estimado anteriormente, enquanto membros da oposição do parlamento planejam chamar a ministra da Receita, Marie-Claude Bibot, para prestar esclarecimentos. Fontes também sugerem que as perdas relatadas podem estar subestimadas. A agência afirma que leva a fraude a sério e está implementando medidas para proteger informações pessoais. Que treta, hein, velho? Assim, o hacker também foi muito esperto, né, cara? Em vez de montar em vários lugares, não. Uma conta só. É resolvido. Malandro, malandro que é malandro. E a RCMP se prepara para implantar câmeras corporais para milhares de policiais em todo o país. Nos próximos meses, milhares de oficiais da RCMP começarão a usar câmeras corporais, marcando uma mudança significativa na intenção entre a polícia e os cidadãos no Canadá. O lançamento nacional das câmeras está sendo realizado em etapas. Nas próximas nove semanas, cerca de mil oficiais por mês usarão câmeras da Action Public Safety Canada Inc. A expectativa é que 90% dos membros da linha de frente estejam equipados com as câmeras até o próximo ano. As câmeras deverão estar ligadas durante a situação de serviço, mas serão desligadas em contextos com alta expectativa de privacidade, como em hospitais. A divulgação de imagem será restrita devido às leis de privacidade, sendo liberadas apenas em casos de interesse público. A introdução dessas câmeras visa restaurar a confiança na polícia, especialmente após protestos da contra a brutalidade policial que ocorreu em 2020. O programa teve atrasos, mas agora avança com suporte financeiro significativo do governo federal. Resolvi até fazer uma pesquisa importante aqui, cara. Action Public Safety. Action Public Safety. As ações da empresa... É, ok. Ok. Tá bem. Tá muito bem. Tá melhor do que eu esperava. Só tá em... Disparou. E um ano saiu de 590, agora tá em... Não, peraí. Saiu de... 230, tá em 590. Parabéns. Só confirmando, meus suspeitos. E pra fechar as notícias federais, Jagmeet Singh promete reduzir o GST de itens essenciais, como mantimentos, aquecimento e roupas infantis. O líder do NDP prometeu eliminar o GST de itens essenciais do dia a dia, como aquecimento doméstico, contas de celular, internet, alimentos e itens infantis, caso seu partido forme o próximo governo federal. Ah, meu Deus. A medida seria financiada por um imposto sobre lucros excessivos de grandes corporações que aumentam preços para maximizar margens de lucro. O Singh reforçou a necessidade de tornar a vida mais acessível para os canadenses, fazendo com que os CEOs paguem por isso. A declaração do NDP destacou que eleger um governo conservador que colocaria programas como cuidados dentários, infantis e farmacêuticos em risco. O Singh também terminou recentemente um acordo de confiança e o apoio que seu partido tinha com o governo liberal do Trudeau, aumentando a perspectiva de uma eleição federal antecipada. Entretanto, ele reluta em apoiar esforços dos conservadores e do bloco quebecoar para derrubar os liberais em um voto de confiança. Deixa eu até fazer uma pesquisa importante aqui nesse exato momento. Deixa eu ver. As chances do partido... É, ok. As chances do NDP ganhar são 18%. Ok. Só queria confirmar isso. Obrigado. Só tem uma coisa a dizer que já cada vez que o Jack Mitzing abre a boca, agora prometendo os mundos e os fundos e como ele vai ser o grande... Eu me lembro de uma frase do René Levesque que diria que isso são apenas uma chuva de palavras num deserto de ideias. O pior, o pior é que eu até concordaria com essa ideia. Pô, admiro isso daí. Até poderia ser, mas... Não vai rolar, né, Singh? Pô, deixa quieto. E aí a gente fecha as notícias federais e a gente começa o nosso giro pelo país, passando por Berdo de Colômbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. A gente já volta. A gente volta. A cidade de Surrey entrou com um acordo de transição policial ainda em obras em menos de três semanas antes da entrega à força municipal. A serviço de polícia de Surrey vai assumir a jurisdição policial na cidade em 29 de novembro, substituindo a RCMP. Mas ainda não há um acordo formal sobre a divisão de responsabilidades entre as duas forças, o que gera ansiedade entre os membros da RCMP devido à transição iminente, enquanto o chefe da SPS permanece confiante de que a segurança pública não será comprometida. Aqui é um ponto interessante comentar com nossos ouvintes, que não sabem aí, que tem nem todas as circunscrições e as regiões têm o direito de pedir a cobertura policial da real polícia montada canadense, se eles não tiverem serviço de polícia. Então, é o caso da British Columbia. Aqui em Ontário a gente tem duas até, uma de Ottawa e outra provincial. E o fentanil em forma de petiscos para cães apreendidos pela polícia de trânsito da região metropolitana de Vancouver. A polícia de trânsito do Metro Vancouver apreendeu o fentanil disfarçado de petisco para cães, além de armas de fogo, coletes à prova de balas e diamantes, em uma operação que resultou na prisão de duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas em Surrey, British Columbia, com várias acusações relacionadas a posse e tráfico de drogas e armas. Mano, os caras são muito criativos, né? Agora os caras, no negócio do bebê já não passam mais. Vamos agora, todo mundo gosta de bichinho, né, mano? Vamos pôr na comida dos bichos, ainda bem que não deram para os bichos aí. Porra, bicho, comida dos bichos, diamantes. Os caras estão babando, cara. Porra. E ainda em British Columbia, a polícia montada investiga cartas perturbadoras enviadas a professores. Eita, porra. O prefeito de Vanderhoof expressou preocupação depois de professores e funcionários de uma escola primária da cidade terem recebido cartas perturbadoras, coincidido com um ato de vandalismo em uma faixa de pedestres arco-íris, destacando que tais ações vão contra a reputação inclusiva da comunidade e pedindo aos responsáveis que se entreguem à polícia. Porra, velho. Precisa fazer isso? É, mano, tem que... O negócio é sério, mano. O negócio é sério. E por que a British Columbia e o Canadá podem estar atraindo a atividade do cartel de drogas mexicano? Criminosos de cartéis de drogas mexicanos estão cada vez mais interessados no Canadá como base de operações, em parte devido à menor sofisticação no combate ao crime organizado. Em comparação aos Estados Unidos, com a ARCP recentemente prendendo três homens em samba ligados a esses cartéis e sendo bem-sucedidas em impedir a sua atuação no país. Isso aqui, cara, é só pra... Mano, é impressionante de ver como nós somos inocentes em muitas coisas que acontecem, cara. É incrível, é incrível o nível de inocência do Canadá em relação a isso aí. Os caras estão chegando, estão deitando, enrolando, e a gente tá todo mundo... Não, mano, peraí, não é tão grave assim, mano. Um dia a gente acorda, um dia a gente acorda. Ai, não sei nem o que falar, mano. E aquela, pegou, foi preso, você fala assim, né? Bobinho, doido. Mas, cara, eu tava vendo um documentário e falava justamente sobre isso, a inocência do Canadá, as penas de pessoal falando que por que que... Tinha uns especialistas falando que é do aumento de crimes no Canadá em geral, e o cara falando que as penas aqui são muito, muito mais leves. O cara falava que tem o que eles chamam de pena Netflix, que o cara faz, manda o cara em casa, fica lá na casa. Então, é um termo usado entre os juristas, cara, que são as penas Netflix do Canadá, pra você ver como o negócio tá fácil pra essa galera que faz o que quer, e uma grande maioria de que comete esses crimes aí, acaba reincidindo, por quê? Porque o cara sabe que não vai dar em nada. Então, o número de reincidência é muito maior que em outros lugares, porque o cara sabe que vai chegar lá, vai tomar um tapinha na mão, não faz mais isso não, tá bom, porque a gente é o Canadá, beleza? Nós somos amiguinhos, tá bom, tá bom, brigadinho, vai pra casa. E fica assistindo uma sériezinha lá, e depois você faz o que você tá fazendo de merda de novo. É, cara, isso tá até aumentado, né? Cada ano que passa aqui, eu vejo mais criatividade, cidadãos. Chegamos na tela da dona Daniela Smith. Você quer fazer o seu slogan padrão? Mano, você tá ligado? É a terra da Daniela Smith, já te falei, velho. É a terra Wild Rose Country, é a terra da futura primeira-ministra depois do Tollier, já falei, mano. Tem que fazer uma camiseta, velho, pé. Essa mulher vai, mano, você vai escutar o que eu tô falando, mano. Zulivre, zulivre. Reservistas militares de Alberta estão ansiosos pra se juntar às forças canadenses na Letônia. Membros do 41º Grupo de Brigada Canadense, composto por reservistas de diferentes profissões, participam de um treinamento mensal na base das Forças Canadenses Suffield, no sul de Alberta, com o objetivo de se qualificarem para possíveis implantações futuras na Força Multinacional da OTAN na Letônia, reafirmando o compromisso de longo prazo do Canadá com a defesa contra ameaças russas. Letônia. Letônia, mano. Aí, aí. Terra do Papai Noel, né, cara? Terra do Papai Noel. Nenhum Papai Noel tá lá mais, mano. Depois que o Putin chegou perto, ele vazou. Ele deve estar no Brasil. Mas, varejistas de Edmonton procuram planos de contingência antes de possível greve no Canadá Post, como a gente mencionou anteriormente. Brandon Chads, proprietário de uma loja de quadrinhos em Edmonton, e outros comerciantes estão se preparando para uma possível greve dos trabalhadores dos Correios do Canadá, que pode afetar suas operações durante a movimentada temporada de compras de fim de ano, já que muitos pequenos negócios dependem do serviço para o envio de produtos e faturamento. Então, apertem os cintos porque o Canadá Post sumiu. Essa é velha. Essa é referência de velha. É. E, para fechar em Alberta, as tarifas sobre o aço canadense menos prováveis sobre o Trump 2.0, dizem especialistas. Com a possibilidade de uma segunda presidente do presidente Donald Trump, o setor de construção em aço no Canadá está preocupado com potenciais tarifas e interrupções comerciais, apesar de parecer haver atualmente menos foco no governo americano em impor tarifas específicas ao Canadá e mais atenção na supercapacidade chinesa de aço. Quem lembra do último governo do Trump foi quando foi imposto também tarifas sobre o alumínio canadense. Inclusive, a galera que comprava motorhome, o pessoal que fazia motorhome aqui estava desesperado porque não estava conseguindo vender os motorhomes. Saskatchewan, land of living skies. Com a Saskatchewan, mano. Porque em Saskatchewan o NDP ganha todos, exceto um assento em Regina e Saskatchewan após contagem de votos finais. O primeiro-ministro reeleito de Saskatchewan, Scott Moe, garantiu a maioria das cadeiras no governo provincial, com 34 das 61 assentos. Enquanto o NDP obteve 27 após uma eleição marcada por disputas acirradas e um aumento na participação dos eleitores, especialmente em cidades grandes como Saskatchewan e Regina. Pois é, Scott Moe ficou, hein? Quem diria? Acostou e ficou. Oh, quem diria? Ele tá... Agora são dois, né? São dois do NDP agora, né? É, do NDP. Qual é o nome do cara? O Wabi, né, cara? O Wabi... O Wabi... O Wabi... O Wabi... O Wabi você esqueceu. O Wabi você... Friendly Manitoba E fechando a nossa volta... Ah, não. Não fechando, não. Agora a gente vai pra Manitoba. Manipas. Manipas. Manipas, a cidade de Winnipeg, tá à procura de agência pra ajudar a coletar 12 milhões em impostos não pagos. É isso que você ouviu mesmo. A cidade de Winnipeg tá buscando contratar uma empresa de cobrança pra recuperar cerca de 12 milhões em multas não pagas, principalmente de estacionamento, enfrentando desafios devido à falta de mecanismos pra efetivar essa cobrança e considerando medidas legislativas pra aumentar a efetividade. Tudo isso enquanto explora novas fontes de receita e pondera a possibilidade de aumentar impostos. Vai que nem uma taula. Só instala radar, assim. Você vai ver. Rapidinho, pode ver. Mano, você entendeu, né? Você tá num país do G7, o time para o primeiro mundo os caras não conseguem cobrar uma multa. Uma multa, tá? Uma multa. Você percebeu o nível, a potência que tá essa pissoroca, cara. Os caras não conseguem cobrar uma multa. Fala sério. Falando em pissoroca, o Trudeau tá no Brasil, né, velho? Eu tinha esquecido disso. Tá no Brasil? Tá no G20, lá no Rio. Os caras tão explodindo o carro lá no Brasil e o Trudeau apareceu. Não foi nada que passa naquela parte do continente. Mas enfim, vamos lá. Faltam serviços urbanos em língua francesa em Winnipeg, segundo o relatório. O conselheiro Matt Allard destacou a necessidade do Winnipeg intensificar seus esforços para cumprir suas obrigações legais de oferecer serviços em francês, citando desafios como recursos limitados, insuficiente acesso de comunidades francófonas aos serviços bilingues e a necessidade de mais funcionários públicos bilingues, especialmente no distrito de Riel. Então, se você fala inglês, tá na Unipeg. Fala francês, tá na Unipeg. Se prepara e leve o seu Google Translate se você não domina o inglês. Quebec TV. Tá aprendendo com Quebec, né, cara? O lugar que você tá conseguindo reforçar a língua francesa todos os dias. Não tá reforçando muito não, mano. A gente fecha nossas notícias desse primeiro bloco e segue pra Ontário e Quebec. Já volta. Ontário, um lugar para crescer. Então, a notícia parece coisa de terror, né, velho? Porque o FBI diz que é a dica sobre o paradeiro do ex-atleta olímpico canadense fugitivo. Ryan Wedding, ex-snowboarder olímpico canadense, é procurado pelo FBI por liderar uma operação transnacional de tráfico de drogas e tá envolvido em homicídios em Toronto, enquanto permanece foragido desde 2015, potencialmente escondido e protegido pelo cartel de Sinaloa na América Latina. Você ouviu direito, o cara atleta olímpico, chefe de tráfico de drogas, velho. É, e não sei se você viu, saiu uma foto dele, acharam uma foto dele, tá no restaurante comendo assim, olhando o celular, só que ninguém foi lá perguntar. Oi, é você mesmo, irmão? É você que tá procurando? Vai, vai lá perguntar pro cara lá. Chega lá perto, você vai ver. E a NCC explora a adaptação de padrões em torno da abertura do Riddle Canal Skateway. Skateway, a Riddle Canal Skateway em Otal, foi aberta com um padrão de espessura de gelo abaixo do usual devido ao uso de equipamentos mais leves, uma adaptação discutida para enfrentar invernos futuros menos frios. Apesar de preocupações de segurança, a atração, considerada uma das maiores pistas de patinação do mundo, enfrenta desafios para se manter como um ponto turístico confiável no inverno. E quem nunca foi, deve ir, porque patinar é muito legal no Riddle. No canal Riddle lá é muito da hora. Quando tem gelo, né? Porque os últimos anos... Exatamente, quando tem gelo. Quando dá pra ir, né? E ainda é o Alberta. Não, o Alberta é um otário. Tua cabeça é em Alberta. Liberais... Tá ligado quem tá em Alberta, né? Tá ligado quem permite em Alberta. Não falo o nome dela, só falo quando sou obrigado. Senão é igual o Birodil, esse verdadeiro. Já tá dentro de você, mano. Já tô sentindo assim, você essa vontade de chegar um dia. Não, que hoje eu tô... Então, pessoal, aqui direto de Alberta. Eu mereço, eu mereço. Então, ainda em Ontário, os liberais estão anunciando cortes de impostos para famílias de classe média, como parte de uma plataforma eleitoral. O líder do Partido Liberal de Ontário, Bonnie Crombie, prometeu cortar imposto de renda para a classe média e eliminar o imposto provincial sobre contas de energia elétrica caso eleita em 2026, alegando que esses cortes serão financiados acabando com projetos criticados do governo atual. Enquanto o premier Doug Ford defende que a sua abordagem de cheques de reembolso seria mais vantajosa. Você entendeu direito? É um cheque pra galera, né, mano? Você entendeu? Cara, o premier da província está mandando cheque de 200 pila pra pessoa porque ele pensa no bem-estar de todo mundo. Cara, te amo. É porque ele gosta de você, só por isso, mas não. Claro, claro. Aí, aí. O orçamento da cidade vem com um aumento de imposto de 3,9% para a maioria das casas. O prefeito de Ottawa, Mark Stuckleif, apresentou um projeto de orçamento para 2025 que propõe aumento de impostos de tarifas e transportes para cobrir um déficit significativo no setor de transporte enquanto busca apoio financeiro do governo federal ou provincial e prioriza a segurança pública, infraestrutura viária e habitação, apesar das críticas e preocupações sobre o impacto nos contribuintes. Não tem dinheiro, o governo não gera receita de quem ele vai tirar do seu bolso, meu irmão. É isso aí, do seu bom e velho bolso. Pô, eu fiquei muito feliz com essa notícia do Stuckleif aí, velho. Não tá legal. Não tá legal. E essa aqui é um grande concorrente para o Bravo Champignon, porque o Conselho Escolar de Ontário gasta mais de 41 mil dólares em viagem de funcionários ao Brasil, à Itália, à Alemanha e Dubai. Em meio a restrições orçamentárias, o Houghton Catholic District School Board de Ontário gastou mais de 41 mil dólares em viagens internacionais para atrair estudantes estrangeiros, gerando questionamento sobre a necessidade e o retorno desse investimento, especialmente diante de uma falta de clareza sobre os benefícios concretos que essas viagens trazem para o sistema elogacional. Então, eu quero até aquela ideia, vamos atrair o pessoal para cá. Para onde a gente vai? Vamos para o Brasil, né? O Brasil é massa. O Brasil é um lugar, é um benchmark, enfim. O primeiro-ministro de Ontário, ele promete consertar a escassez de suprimentos médicos para atendimento domiciliar. Está faltando dinheiro, está faltando. Está maravilhoso aqui, mano. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, prometeu resolver os problemas que causaram a escassez de suprimentos médicos para cuidados domiciliares na província, uma situação que tem gerado ansiedade entre profissionais de saúde e afetado pacientes em tratamento domiciliar e de fim de vida, ao mesmo tempo em que a Ontário Health at Home busca soluções com fornecedores para estabilizar a entrega desses itens essenciais. É isso mesmo. O cara está lá, desesperado, e pode faltar o dinheiro que ele precisa. Está uma magavilha. Mas de mandar os duzentão para cada pessoa pode entender. Não tem detalhes. E a notícia triste, que os funcionários do Centro de Ciência de Ontário estão se despedindo enquanto os reparos do prédio continuam. Os funcionários involuntários do Ontário Science Center estão enfrentando o fechamento abrupto e permanente do centro devido a problemas estruturais do telhado, gerando indignação e incerteza sobre o futuro do local, enquanto o governo planeja relocar as instalações para um novo espaço dentro do Ontário Place até 2028. Cara, essa treta desse Ontário Science Center rolou em 2023 inteira, em pedação de 2024, simplesmente porque a região quase não tem apelo comercial para novas construções. E assim, não estou dizendo que tem um premier lá que tem um rabo preso com um consultor que pensou em se aproveitar disso, mas não sou eu que estou dizendo, é a reportagem do Canadaland que fala disso daí direto. Cara, não tem uma semana que não tem uma treta com o Science Center. Ah, mas pelo menos ele levanta no Swift, né mano? Ele levanta no Swift para Toronto, né mano? Ela não vem para Quebec. A mão com a barriga cheia. A Câmara Municipal de Toronto se opõe formalmente aos planos de Ford de remover ciclovias. a prefeita de Toronto Olivia Chau afirma que conversará com o primeiro ministro de Ontario Dogford para expressar a oposição do Conselho da cidade à legislação provincial que permitiria a remoção de ciclovias em Toronto após obter apoio majoritário do Conselho para uma moção contrária ao projeto de lei. É isso mesmo. A província quer arrancar a ciclovia, a prefeitura quer deixar a ciclovia e o couro vai comer entre a Chau e o Doguinho. E essa daqui é mais um momento que foi coincidência porque a província fechou um acordo de 100 milhões de dólares com a Starlink para fornecer internet a 15 mil residências e empresas no norte de Ontário. O governo de Ontário está colaborando com a Starlink de quem? De quem? Do Elon Musk para fornecer internet de alta velocidade a 15 mil lares e empresas em comunidades rurais, remotas e do norte através de um investimento de quase 100 milhões de dólares que cobre taxas de instalação e equipamentos com parte de um esforço maior de 4 bilhões para expandir o acesso à internet em toda a província com o início do registro para o serviço previsto para a primavera de 2025. Veja só como é coincidente. Essa é a mesma província que o Premier diz que quer acirrar relações com o governo dos Estados Unidos e acha que é importante tudo incentivar as coisas lá. Não tem nada a ver com o fato de o Elon Musk estar no lugar. Coincidências. Coincidências. Quebec City. Quebec City. Je me souviens. Chegamos lá, Pé. Agora é a hora. Estamos aqui, né? Chegamos lá, não. Chegamos aqui, né? Quebec City, meu. E já vem com um tapa na cara. A pergunta básica é o bilinguismo é bom para o seu cérebro? O Legault diria não. E se on par francês? Pesquisas indicam que o bilinguismo pode trazer benefícios cognitivos significativos como uma eficácia cerebral e até atrasar o aparecimento de doenças relacionadas ao envelhecimento como o Alzheimer, com vantagens ainda maiores quando a segunda língua é aprendida desde a infância. Olha só. Será que o Legault leu essa reportagem? Só logo diz essa aí também, né, mano? Agora eu sabia que você pode sinalizar problemas no sistema do metrô de Montreal por meio de mensagem de texto. A Sociedade de Transporte de Montreal, a STM, implementou uma linha de texto não urgente para os usuários de metrô sinalizarem questões de segurança permitindo uma intervenção mais rápida e eficaz da equipe de segurança. Então agora se você tiver alguma coisa ver alguém alguma coisa suspeita você vai lá pega o número registra no seu celular você clica manda o textinho lá e os agentes vão lá ver. Mas a gente sabe que como Montreal virou um hospício a céu aberto o negócio vai ficar feio com esses textos aí. Vai faltar gente vai faltar servidor para receber tanto texto aí do pessoal com problema no metrô de Montreal. Vai entupir o negócio já estou vendo anote minhas palavras daqui a alguns meses a gente vai ter uma reportagem dizendo assim Montreal suspende o sistema de notificação por overflow. E ainda em Quebec um corpo encontrado no parque natural de Montreal era do influencior de criptomoedas sequestrado. A polícia de Quebec confirmou que o corpo encontrado em um parque de Montreal em 30 de outubro pertencia a Kevin Mirsharri uma vítima de sequestro e influenciador de criptomoedas com Joanie Lepage sendo acusada do seu assassinato e sequestro de outras três pessoas em junho. Caraca! Esse maluco aí mano muita gente investiu com ele muita gente perdeu dinheiro a gente sabe como funciona o mundo da cripto e o cara apareceu apareceu o cara não o cadáver do cara apareceu tostado que foi brincar com coisa séria esta senhora sindicato dos estivadores de Montreal vai contestar a decisão arbitral vinculada do ministro trabalhadores do porto de Montreal estão planejando contestar legalmente a decisão do ministro do trabalho do Canadá de encerrar um bloqueio através de arbitragem obrigatória após a associação dos empregadores marítimos ter bloqueado 1.200 trabalhadores portuários e medidas semelhantes estão sendo tomadas por trabalhadores no porto de British Columbia em resposta a disputas trabalhistas envolvendo supervisores enquanto o sindicato critica a intervenção do governo como um ataque aos direitos dos trabalhadores é porque os caras iniciaram a greve falaram nós vamos ficar aí os caras falaram deram um dia deram dois mais de um bilhão parado por dia não vai rolar meter lá a arbitragem obrigatória todo mundo voltou do trabalho então o trabalho os navios vão começar a entrar a partir de sábado agora nos portos de novo vamos ver como eles vão reagir lá no porto em detreta continua isso em detreta continua isso e pesquisadores pedem ao governo federal que suspenda as importações de macacos para Quebec pesquisadores do Canadá incluindo o ambientalista David Suzuki estão pedindo ao governo federal que interrompa a importação de macacos de calda longa para pesquisas médicas devido a preocupações éticas e riscos de saúde pública associados a transmissão de patógenos zoonóticos e sublinham a necessidade de o país desenvolver estratégia para substituir o uso de primatas vivos em testes farmacêuticos eu ia dizer o contrário quando eu morava lá em Quebec City tinha a tal da empresa farmacêutica lá GSK véio era 10 em 10 brasileiros que eu conhecia que está naquela situação de Pindaba que dizia assim vai ter pesquisa lá na GSK esse candidato está lá que eles pagam bem cara tinha um exército de brasileiros se apresentando como cobaia mas está aí a solução só abrir um negócio desse aí e brota um monte para fazer esse teste e o Quebec ele vai investigar 17 escolas por possíveis violações da lei da laicidade do secularismo o ministro da educação do Quebec Bernardo Ranville afirmou que comportamentos nas escolas motivadas por ideologias ou crenças pessoais são inaceitáveis enquanto o ministro da educação monitora 17 escolas por possíveis violações da lei da laicidade da província após receber várias denúncias meu a coisa está feia dessa questão aí depois daquele caso que a gente comentou da escola que os professores queriam implantar a mentalidade do islamismo e isso aí está pegando muito mal porque está dando muita treta agora tem outras escolas que estão sob investigação de gente falando que viu presenciou coisas com cunho religioso enorme então todo mundo sabe como isso é sensível em qualquer lugar do mundo principalmente no Quebec a relação com o islamismo e o Quebec é um estado laico então isso aí a situação está só complicando está piorando teve um deputado que é o o Quebec Solidar que na verdade é um ativista e ele estava em um gala outro dia e ele falou ele fez uma mistura ele é um deputado eleito ele acabou fazendo uma mistura dizendo que ele vivia o racismo completo todo dia na Assembleia Nacional e os outros deputados falaram que racismo você está falando ou seja o clima está aumentando muito aqui sobre a questão do racismo e essas essas investigações essas escolas estão acabando levantando que muitas escolas que o problema é que as escolas que acabam sendo como Côte d'Energe que era conhecida como muito uma escola um bairro muito misturado acaba tendo uma predominância de pessoas da religião muçulmana e eles acabam tendo uma forte domínio dentro das escolas isso tem preocupado muito o Quebec e da maneira que está sendo discutida pior ainda porque o discurso está derrapando um pouco nesse sentido mas vamos ver no que vai dar isso aí que sinistro e ainda em Quebec a conclusão das novas linhas ferroviárias leve de Montreal são empurradas para outono de 2025 as inaugurações das ramificações de Montone e Ancelor do Ram em Montreal foram adiadas para o outono do ano que vem devido a complexidade nos trabalhos do túnel de Montroyal afetando o serviço de trem para a South Shore para a Via Sul e aumentando o custo total do projeto para 8.3 bilhões de dólares minha nossa senhora mas está tudo certo está tudo sob controle a gente já está com um déficit de 11 bilhões já né vai dar tudo certo vai dar tudo certo e antes de emendar umas quatro que eu tenho do Quebec aí eu vou terminar aqui com as tarifas de Trump podem levar ao fechamento que serrariam serrarias em Quebec que temor da indústria florestal empresas de serrarias em Quebec temem que as tarifas sobre a madeira canadense exportada para os Estados Unidos possam aumentar para 30% em 2025 após a reeleição de Donald Trump já que ele prometeu tarifas adicionais o que poderia resultar no fechamento de mais fábricas na província e afetar milhares de trabalhadores enquanto isso o governo de Quebec está tentando proteger os interesses locais por meios de negociações e a indústria florestal busca assistência financeira para prever o mercado mais estável a coisa está pegando todo mundo sabe que o protecionismo do Trump não que fosse melhor com os democratas mas a tendência agora é realmente apertar bastante aqui no Quebec então a gente já tem a questão que o leite é super protegido a gente tem até a questão dos laticínios que é super protegido e agora vai começar essa questão das madeiras também então as serrarias o pessoal está muito inquieto com isso mas isso é para o Quebec agora eu vou emendar uma série aqui do Quebec City porque o Massara só vem aqui o Massara só gosta de gravar isso aqui por causa do Quebec o Quebec está ligado que o Quebec é um lugar especial o Quebec é um lugar muito especial e agora para você que tem filha está chegando muito cuidado porque a empresa a empresa Mattel que faz as Barb que fez uma Barbie diferente que a Barbie Wicked uma Barbie tudo elegante da bruxinha da série da bruxinha só que acontece alguém que estava ali para fazer a caixa tudo falou assim vou colocar aqui o site para o cara porque vai sair um novo filme e aí para sair o filme o cara falou vou meter o filme só que o cara em vez de colocar o site do filme colocar wickedmovie.com ele colocou só wicked.com e aí tira as crianças da sala porque wicked.com te direciona para um site para adultos sabe aquele filme que você fala eu acho que eu acho que eu baixei os Avengers errados está muito sexy essa roupa dessas mulheres mas foi justamente isso que aconteceu os caras acabaram abaixando o link errado então a Matel falou se você já comprou abre a caixa e joga a caixa fora dá logo a boneca os caras estão vendo várias coisas mas então e já tem outros malucos que falam não mano guarda a caixa porque isso daqui um tempo vai valer maior grana e tal mas enfim Quebec é nóis se você comprou a boneca Barbie da série da Matel da série wicked ela canta tudo e tal mas muito cuidado não deixe mas lógico eu duvido que algumas crianças vão entrar para ver o site mas o site que eles colocaram é um site para adultos e adultos esse é o Quebec é nóis a Matel sempre dando as suas o Quebec é nóis e o Quebec não é para iniciantes o Quebec é igual ao Brasil uma experiência tá ligado porque os caras agora tem um dispositivo ilegal que é do estilo James Bond que os caras colocaram para esconder as placas do carro e é vendido os caras fazem propaganda a empresa faz propaganda nas redes sociais tem a galera comprando o que acontece é uma placa de vidro que vem com um dispositivo que você cola ela na placa de trás e na hora que você se liga conecta um fiozinho que vai ser ligado em algum fio lá dentro e ele tem um controle remoto e na hora que você aperta simplesmente ele deixa preto a sua placa então você imagina o cara que está correndo acelerando fazendo as idiotices dele ou não quer nem pagar mesmo o cara que não quer pagar o estacionamento eles têm e é usado esse tipo de dispositivo da Pegas hoje o cara fala propaganda por 252 dólares você instala lá e tá limpo ninguém vai pegar você você vai ficar de boa aí o cara coloca lá faz vídeo e o cara explica e aí o mais interessante que chega na parte de perguntas e respostas o cara pergunta pergunta as placas da Pegasus Vanish são ilegais? resposta claro as placas Pegasus são não as placas são elas são legais a pergunta é na questão as placas Pegasus são legais? o cara claro que são legais a placa Pegasus está conforme todas as regras pertinentes porém porém nós recomendamos a você de verificar as leis dos regulamentos locais para que você se segure se elas respondem às exigências específicas da sua região ou seja mano quer mais babarauada que elas estão muito espertas é uma loucura mas estão vendendo essas placas aqui no Quebec para essa galera só louco no Quebec e outra coisa também que aconteceu no Quebec foi o assunto da semana que ninguém para eu vou até deixar como recomendação aqui passou um documentário que chama Alfa que é um documentário que fala desse movimento que aumentou muito aqui na América do Norte que é essa galera que acha que mulher tem que ficar em casa que os caras tem que ser o provedor que os caras aquela mistura de aquele cara aquele doido lá que está preso não sei o que Tate lá tem um doido que começou esse movimento lá Andrew Tate que é um maluco masculinista que começou isso daí que ele fala muito de empreendedorismo e não sei o que e mulher tem que ficar em casa que eles mandam tem uma galera indo atrás disso daí e eles fizeram um documentário que foi muito falado aqui porque tem uns caras que fazem isso aqui no Quebec uns influenciadores de influenciáveis que fazem isso e o mais interessante que o cara foi lá fez o documentário foi num programa muito visto aqui todo mundo em cima do cara não tem nada a ver mas enfim eu vou deixar o documentário para você tirar a sua opinião mas o interessante que eu queria deixar que aconteceu foi que esse cara o Juliena Burnival Bojoá ele que faz parte do documentário ele fala que ele mora na Flórida porque para ele o Canadá era uma China que ele está fazendo dinheiro para caramba na Flórida que ele tem um carrão todo mundo sabe que as fotos que ele coloca lá ele aluga para tirar a foto sentada na escada do avião que aqueles carros que ele tira a foto não é nada dele mas enfim ele fala que ele ensina as pessoas a ganhar dinheiro só que aí o cara saiu no documentário dois dias depois saiu nada mais nada menos com a reportagem falando que o cara que ensina a galera a ganhar dinheiro está quase fazendo falência o cara deve para Deus e o mundo o cara deve 40 mil dólares para a America Express 87 mil dólares para a Revenue Canadá 67 mil para a Revenue Quebec 10 mil dólares para o Banco Nacional 20 mil para a Vila do Quebec porque ele não pagou as taxas da casa dele ou seja o cara e mais 1.1 milhão para o Desjardins então o cara tem aí 1.4 milhões de dívida só que ele vai lá para vocês que não vocês que vocês são inteligentes as pessoas que nos escutam mas para aquele seu amigo que acha que a vida que se vê no Instagram na internet é real então o Paquitão bonitão musculosão mitidão a espertão está devendo um montão de dinheirão e na verdade é um ferrado é um ferrado dando dinheiro é o coach o cara não deu certo na vida mas ele criou o coach e vai ensinar os outros a dar certo na vida é o caso desse falso milionário muito interessante e para fechar aqui no Quebec que eu sempre gosto de falar que a gente tem que tomar muito cuidado você sabe que o Quebec a coisa é feia uma pintura a mulher foi lá pintar o cabelo e acabou dando ele errado e aí a cabeleireira acabou tendo que pagar mil e duzentos doletas segundo o juiz o juiz foi lá porque a mulher falou que eu queria o meu cabelo amarelinho, bebê a mulher falou beleza, deixa o senhor foi lá uma vez não ficou não beleza, vou voltar aí ficou 180 contos não, não ficou legal volta, ficou legal aí a mulher conseguiu provar que ela sofreu muitos e ela foi ela teve problemas mentais estresse inconvenientes enormes e ela acabou processando e aí a juiz acabou obrigando a cabeleireira foi condenada a pagar mil duzentos e quarenta um dólares doletas para a madame então se você foi lá fez seu cabelo não ficou legal você pode ir lá processar porque se você isso aí pode acabar te dando uma granita e é isso aí para o nosso Quebec City Quebec não é para iniciantes que pira essa da Wicked eu tinha visto foi o mundo o mundo inteiro caiu nessa pegadinha a gente fecha Quebec e Ontario e a gente segue para o nosso último bloco com as notícias das marítimas tchau Newfoundland e Labrador come home começamos por como sempre Newfoundland e Labrador e a primeira notícia é que o sindicato dos enfermeiros critica a autoridade em saúde por falta de oferta de emprego para estudantes de enfermagem uns tem tanto ou tão pouco a presidente do sindicato de enfermeiros de Newfoundland e Labrador expressou preocupação com o fato de apenas 3 alunos de enfermagem terem recebido ofertas de emprego locais entre uma turma de 121 formandos em meio a alegações de que a preferência ainda está sendo dada a enfermeiro de agências privadas enquanto a autoridade de saúde da região assegura que mais ofertas serão feitas em breve é o que eu disse muitos alguns com tão pouco outros com nada e o governo de Newfoundland e Labrador pagou 300 mil doletas por propulsor de balsa que não precisa o governo de Newfoundland e Labrador comprou um propulsor de proa de 300 mil doletas para a Ferrari MV e Pomont Hamel sem necessidade enfrentando agora questões de má gestão de estoque e falhas no processo de aquisição conforme aponta relatório do controlador geral da província ou seja o cara foi lá comprou a psoroca mano é para que a gente keep comprou não sei mano agora já era tá merda é 300 mil não você está no dinheiro de pinga né e agora New Brunswick a primeira notícia é que o líder interino pede o fim das feridas auto-infligidas enquanto as divisões do partido conservador permanece Glenn Savoar líder interina dos progressistas conservadores de New Brunswick pediu ao governo dos membros do partido para superarem divisões e se unirem em torno de um propósito comum ao mesmo tempo que enfrentam críticas internas sobre a eleição recente e questões de identidade de gênero destacando a necessidade de comunicação melhorada e inclusão das diversas vozes do partido vamos dançar kumbaya é aí nessa que vai dar tudo certo Hakuna Matata Hakuna Matata sinais de esperança e desespero para a população de salmão em New Brunswick a população de salmão do Atlântico em New Brunswick que existe cara pela madrugada e falando em destruição a inteligência artificial vai fazer anotações que podem ajudar o tempo do paciente médico o doutor Will Stimiest médico de família de Fredericton começou a utilizar um software de inteligência artificial para anotações chamado Tali que filtra informações irrelevantes e reduz significativamente o tempo gasto empapelada permitindo-lhe dedicar mais tempo aos pacientes eu vou não vou tomar o lado dessas máquinas porque eu acho que as máquinas estão aí para matar a gente mesmo eu vi eu vi o Massaro eu vi o Massaro falar que a inteligência artificial é boa não vou não vou eu vou ficar do lado do médico porque eu sei que toda vez que eu vou na minha médica de família ela nem olha para a minha cara de tanto que ela tem que ficar digitando mano isso vai acabar mano inteligência artificial ela olha para a sua cara e fala chat GPT qual é o diagnóstico do Massaro ele já sai lá cara foi exatamente isso que eu fiquei pensando o software ele vai fazer tirar informações irrelevantes o paciente diz que tem dor no peito toda vez que levanta aí o chat GP vai colocar assim o paciente está com preguiça aí eu falei porra a máquina vai matar a gente velho você anota isso abraça abraça que dói menos nova scotia canada's ocean playground nova scotia porque as eleições nova scotia está investigando a campanha do partido conservador por distribuir cartões de presente eleições de nova scotia está investigando a campanha da candidata do partido conservador susan corkon grick após receber acusações de que ela distribuiu cartões de presente fora de um Tim Hortons em Lunenburg o que poderia constituir uma compra de votos em violação à lei de eleições da nova scotia embora o gerente da campanha do partido conservador tenha assumido a responsabilidade pela compra dos cartões aí o cara falou assim o cara chegou lá e falou assim mano sabe o que é o seguinte a gente não estava comprando votos é porque como os caras são voluntários os caras vão lá ajudar a gente a gente estava oferecendo pelo menos um café como um café aí e tal para você não ficar só aí e pó e eu sou o Batman estou usando a cueca por cima da calça vai acreditar você está querendo me dizer que eu posso ser premiado numa província e mandar um cheque de duzentão porque eu tenho um bom coração aí você está distribuindo o excesso que você recolheu que é do próprio poço está devolvendo dinheiro para o povo é diferente não tem nada a ver deixa o Doug Ford em paz várias salas de emergência em Halifax estão fora de serviço depois de danos nos sprinklers vários quartos do departamento de emergência do que que é IE Health Queen Elizabeth II Health Science Center em Halifax estão fora de serviço por várias semanas devido a danos causados por um sprinkler que foi ativado o que resultou num espaço reduzido e possíveis atrasos no atendimento a casos menos urgentes pacientes em situação de emergência devem continuar buscando atendimento imediato parabéns o rapaz que deixou o sprinkler de estourar manutenção pai d'égua e os liberais de Nova Escoxa prometem melhorar o serviço de telefonia celular e rodovias o líder do partido liberal Zach Churchill falei Zach Churchill cara lembrei agora em mim o tal voltou lá porque os caras tinham roubado a foto do Winston Churchill lá do negócio e acharam colocaram de volta no lugar lá o Churchill tá de volta fechou o adendo aqui o líder do partido liberal Zach Churchill anunciou que caso o partido seja eleito e investirá 60 milhões de dólares na construção de 87 novas torres de celular e na melhoria das rodovias principais Nova Escoxa destacando a má condição da cobertura de celular e das estradas no estado mano se o cara precisa investir 60 milhões se ele ganhar não quero nem saber como tá lá hoje a situação pelo menos o Lair tá se preocupando isso daqui tem lugar aqui que eu saio com carro tem uma tem uma sombra na capital do país tem uma sombra desse celular mas enfim mano mas tá ligado que na capital do país tá tudo certo porque vocês tão junto com o Trudeau né mano Trudeau é zica o que importa é que a Taylor Swift tá aqui trazendo alegria pro pessoal de Ontário isso que importa tem milhões eu vi levou grana pra caramba pra parada mas não deu certo né ela tá a mulher tá com toda essa moral foi apoiar outra candidata lá foi apoiar a Kamala não deu certo né eu não quero entrar nessa discussão mas eu tenho a minha teoria sobre isso mas eu vou deixar falar vamos tocar o bar o que eu achei muito massa é o seguinte você viu a história lá que tem tem um tiozinho nos Estados Unidos que acertou todos os oito presidentes dos Estados Unidos né que ele que ele tem um método lá de avaliação e tal e etc ele tinha previsto que a Kamala ia ganhar e ele está ele está transtornado porque ele não acertou mas sabe quem acertou? um filhote de hipopótamo na Coreia ele disse a Kau o trope vai ganhar o hipopótamo ganhou isso aí a gente fecha nossas notícias e a gente segue pra parte mais doce desse programa Sugar Shack é essa empresa canadense brasileira aqui de Orwa que faz esses quitutes deliciosos que todo mundo adora então se você se não conhece o serviço da Brazilian Pastries vá lá conhecer eles estão no Instagram do Brazilian Pastries Orwa e eles também tem um site no BrazilianPastries.com onde você pode comprar adquirir esses produtos deles direto do conforto da sua casa e eles entregam e se você usar o código de desconto o Canadá agora 5 você ainda leva 5% de desconto então vá lá conheça o serviço da Brazilian Pastries e aí Pé qual é a sugestão da semana meu filho cara eu vou se você fala francês você tá aqui no Canadá ainda tá no Quebec é quase impossível que você não viu nas redes sociais passar essa discussão aí dos machos alfa e é um documentário que eu assisti eu recomendo que você assista que é tá disponível é gratuito no Ateliê Quebec que é que ele fala justamente dessa nova linha masculinista desses caras que misturam religião empreendedorismo e a volta ao século passado que a mulher tem que ficar em casa e que eles são os provedores que eles tem que o homem tem que malhar ser um marrodão que tudo parte daquele Andrew Tate aquele maluco que tá preso por tráfico de mulheres inclusive lá na Romênia se não me engano e é interessante de ver como isso tem um apelo muito forte nos jovens atualmente e assim tem muitos jovens que tem partido pra isso que eles querem ser o provedor o macho alfa que eles falam e assim é lógico que muito que os caras passam aos protagonistas do documentário explicam e são efeitos lá tem um a gente vê que são pessoas que tem uma dificuldade enorme tem problemas psicológicos enormes enfim mas o que é o ponto interessante que eu acho é que é justamente um debate que chega um pouco eu faço uma relação com o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos por quê? porque a gente viu que os democratas perderam muito jovens o homem novo fizeram várias pesquisas aqui no Canadá da mesma coisa o jovem entre 18 e 34 anos está indo para uma linha muito mais conservadora e na minha maneira de ver o mundo na minha humilde maneira sociológica de olhar o mundo isso não é nada mais nada menos que uma resposta à extrema esquerda porque o que aconteceu a Kamala Harris enquanto o Trump com todas as falhas dele com todas as idioticas imbecilidades que ele fez ele conseguiu falar com o americano normal ele conseguiu falar de economia ele conseguiu mesmo se ele não apresentou nada ele não apresentou nada ele não propôs nada ele só acusou mas ele falou de economia que o pessoal estava preocupado enquanto a Kamala Harris tentou falar para uma certa que a gente chama de comunaturismo certas comunidades ele tentou falar para a mulher que o voto da mulher vai ser diferente que o aborto e ninguém estava nem aí para esse assunto e ela não conseguiu falar e o outro ponto é que eles se perguntaram muito como que os jovens hoje estão votando mais para a direita talvez também seja uma resposta da extrema esquerda justamente pelo fato que a extrema esquerda a questão da televisão esse papo de que o homem tem que ser mais feminilizado que o homem pode passar maquiagem eu não estou julgando quem faz a gente fazer isso não é problema meu eu quero nem saber o que o cara faz mas eu estou fazendo uma análise sociológica da situação que ficou tanto foi tanto empurrado isso daí que o homem tem que ser feminista que o homem tem que ser isso tem que ser aquilo só que tem uma grande maioria que não se enquadra nessa visão de mundo o cara quer ser homem ele quer gritar ele quer ter o direito de lutar e o que acontece eu acho que pelo fato da extrema esquerda ter empurrado tanto isso acabou surgindo um outro movimento que foi infelizmente que é o outro extremo que é esses caras masculinistas que acabam aparecendo se você não é aquilo então você é isso e como a gente está num mundo que não tem mais nuances acaba se criando essas polaridades então assim é interessante o documentário é interessante também para ver que o pessoal tem se perguntado principalmente aqui no Quebec o pessoal tem que falar nossa mas como que pode sair uma pesquisa recente falar a mesma coisa que os jovens estão virando de direita só que os jovens estão virando de direita essa direita ideológica anti-aborto anti-LGBT não eles estão virando uma direita que estão cansados de ver os gastos que tem feito o governo federal eles estão cansados de ver que a geração deles está com uma dificuldade enorme de comprar uma casa muitos não vão nem conseguir comprar uma casa eles estão cansados de ver que o futuro deles está então assim isso tem um apelo e as pessoas que conseguem falar com esse tipo de jovem que é o caso do Pauliever o apoio tem subido é nisso daí então é uma reflexão bem profunda sobre a nossa sociedade se você quiser assistir Alfa muito interessante eu aconselho para quem entender em francês é muito legal e uma outra dica que eu quero deixar vai ser agora no fim de semana o ToyCon Montreal que o ToyCon Montreal é um evento que reúne todo mundo que gosta de brinquedo figurino essas coisas tipo que eu tenho aqui um monte aqui atrás e eu estarei lá no domingo eu gosto eu vou lá ver se eu acho algumas raridades que eu não tenho ainda eu tenho uma boa coleção mas ainda não tenho todas eu vou lá dar uma volta vai ser 16 e 17 de novembro o ToyCon Montreal vai ser lá no eu vou te falar em dois segundos vai ser no hotel aqui no Courtyard Marriott lá no hotel no aeroporto de Montreal o evento é gratuito você só paga 2 dólares 5 dólares por 2 horas de você estacionado vai estar lá gratuito tem um monte de brinquedo tem muita coisa legal lá então quem curte esse mundo meio alternativo o Geek ToyCon Montreal 2024 16 e 17 de novembro nossa cara eu tenho duas dicas um é um podcast que eu comecei a ouvir eu comecei a assistir a primeira parte na vitória a primeira parte que se chama o caso K o caso K você deve conhecer as casas Bahia o Samuel Klein que era o dono das casas Bahia esse podcast na verdade é uma investigação sempre separada dizendo como ele era responsável por uma rede de prostituição de menores de abuso de menores o podcast é meio forte não recomendo para quem não tem estômago para isso mas a investigação está muito massa quem curte essa questão de crimes e tal foi muito bem produzido foi produzido pela agência pública então está aí no seu estocador de podcast da vida e a segunda dica quem mandou a dica foi nossa querida amiga Eliane que também é nossa nossa ouvinte Eliane Oba ela falou o seguinte é em Montreal vai ter o Marché de Fete a da japonés olha aí mercado mercado de natal japonês vai estar em Montreal dos dias 23 e 24 de novembro do 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 meio dia às 4 da tarde vai ser no 1700 Atateken em Montreal deu uma conferida é perto da Ucan mais ou menos perto da perto da Berri Ucan então você deixa você para ali vai andar umas 4 quadras você chega dá para ir a pé está lá é a segunda edição desse desse evento ele vai ter um monte de item item japonês feito por feito por artistas locais e japoneses mesmo então vai lá aproveite a oportunidade para conhecer se você não comprar o presente de natal compre lá e tal e para fechar a gente sempre dá aquela dica dou sangue porque sempre tem gente que precisa e você quer fazer isso por outras pessoas então se você quiser ser um super herói mesmo sem usar capas ou ter super poderes simplesmente vá lá e dou sangue para as pessoas que você pode com certeza ajudar alguém que precisa e você poder fazer isso tem vários lugares que você pode fazer aqui no canadá acesse o blood.ca que lá tem informações sobre lugares que você pode fazer como você pode fazer e muito mais então não perca essa oportunidade se você estiver em outro canto do mundo também aproveite porque tem o que não falta é a oportunidade por aí de novo estou no coração muito bom eu podia dar o bravou champion para a associação para aquela associação de school board aqui de ontário que está pagando passagem para ficar visitando estudantes estrangeiros mas não está trazendo dinheiro mas eu vou ficar vou guardar meu coração época de festas e como sempre a gente sempre convida vocês a entrarem em contato com a gente está lá nas suas redes sociais no instagram no facebook no twitter no blue sky no mastodon tudo com o nome de canadá agora ou no bom e velho e-mail contato arroba canadá agora ponto com quero aproveitar e agradecer a todo mundo que se inscreveu como nosso patrono semana passada muito obrigado pelo suporte de vocês é legal ter a participação de vocês e quem nos ajuda fazendo sendo patrono vocês sabem que esse dinheiro não está indo para grandes corporações e aqui só tem gente séria a gente continua trabalhando para fazer fazer trabalho de qualidade para todo mundo deu pé mano deu mas só queria falar não sei se aconteceu em otal mas depois da eleição do trump aqui teve uma vaga de os intelectuais burgueses do platô de montreal começaram a não vamos abandonar o duix vamos todos para o blue sky porque o duix é muito tóxico então não sei se aconteceu aí mas aqui teve uma vaga de gente falando vou deixar o duix eu vou embora do duix eu estou lá eu gosto de ver sangue eu gosto de ver treta e eu não saio do duix porque eu gosto de eu gosto disso é debate debate acalorado mas valeu deu beleza pessoal uma excelente semana para todo mundo e semana que vem se vê de novo falou valeu tchau esse podcast foi produzido por Canadá agora o Canadá como você quer ouvir o que eu sou o que eu sou do o que eu sou Obrigado.